Vou te dar 5 segundos agora pra você clicar em gostei nesse vídeo, só pra não esquecer, tá? Esperando, clicar em gostei. Foi! O peido de uma mãe é a coisa mais podre que eu já vi na minha vida, porque o nosso peido é peido novo, né? Um peidinho de 15 anos vem o quê? Vem coxinha, coca-cola. O peido de uma senhora de 45 anos, parece que vem 45 anos de ódio na gente. Chega de um oi, cara, sai, mamãe, pelo amor de Deus, e você não pode falar nada. Só que a gente não é burro, não. A gente dá um indício que sentiu. Pode prestar atenção, mamãe, Pedro, o cara faz isso aqui, ó. Tá sua mãe aqui, tem ninguém em casa, só vocês dois. Sua mãe tá aqui, você tá aqui. Você sente o cheiro? Mamãe! Ela faz só isso aqui, ó. Hum? O que foi, bebê? Quer ver essa mulher virar um cão? Diga assim, mãe, senhora peidou ela. Rapaz! Eu digo, mãe, só tem eu e a senhora. Me respeita, seu filho da puta! Ela fala com tanta verdade que eu acredito que foi eu mesmo. Alô, mãe? Só pra avisar que o porta e seu cachorro tá quebrando a casa inteira. Eu tô aqui no quarto escutando tudo. Ai, meu Deus. Que? Impossível. Ele tá aqui comigo na casa da sua tia. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu... Conta do meu pai. Mãe, você me ajudou na... 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 Que coisa de casa? Ela tá vendo o que isso aí? 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 Em qual guerra Napoleão mora? Na última. Na última que ele lutou. Escreve aí. Na última. Onde foi assinado o Tratado de Tordesilha? Onde foi assinado? Sim. No final da folha. Escreve aí embaixo. No final da folha. Porque tudo que é assinado é no final da folha, entendeu? Em qual estado corre o Rio de São Francisco? Qual estado? Líquido. Corre líquido. Que viagem é essa, velho? Vai quanto mesmo isso, meu filho? Vai. Ih, vai tirar 10. Qual a principal razão do divórcio? Casamento. Sem casamento não tem divórcio. Precisa de casamento pra ter o divórcio. Você seria corna por 10 mil? Claro. Tem que ser. Tem que ser esperta, filha. Tem gente que tá sendo corna de graça aí, ó. Eu não. Eu rapo meus 10 mil, filho. Sai no lucro. Ué, mas tu seria corna mesmo por 10 mil reais? Eu seria corna, mas eu saia rica, filha. Pelo menos rica eu saia. Aqui choveu e relâmpagou. Aqui tá chovendo e repangalejando. Chovendo aí, tá? Aqui tá chovendo. Olha o relâmpago. Olha o relâmpago. Que nome é pro livro? Ah, porra. E, E, L, O, L, A. Que nome é? Ela. Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado. Sinto muito. Olha como eu tô preocupado, preocupado. Quero patinho debochado, debochado. Eita, meu Deus, minha mãe. Pelo amor de Deus. Por quê? Aí é preguiçosa, viu? Mas, meu filho, eu tenho tanta preguiça no meu sangue, que uma mulher só que me ferrou. Quando eu olhei, ela tava dormindo. Você sabia que só 10% das pessoas conseguem esconder o lábio superior embaixo do lábio inferior? E isso acontece porque... O que foi? O que você tá com essa cara triste? Me diz aqui nos comentários se você também não tentou fazer isso bem na hora que eu falei. E me segue pra mais. E aí, comade! Oi! Que que é isso? Ah? Você sabe por que aqui todas as baixinhas têm medo de ir pro hospital? Não. Porque ela só sai quando tiver alta. Vai mostrar o peitinho pra mim. Vai mostrar os peitos pra quem? O peito de frango, maninha. Que eu tava mostrando aqui pras meninas no grupo. Que eu coloquei pra descongelar. Que a senhora pediu, esqueceu. Mas, rapaz, depois que essa menina velha começou com esse negócio de internet, ela só vive de estripulia. Valias, como a mãe é maldosa, eu só tava tentando lhe ajudar aqui dentro de casa. Eu tô só te observando, viu? Tu não se liga não, porque já já tu vai dormir com os coro quente. Mamãe, a senhora viu o meu celular? Não. Onde você colocou? Eu deixei ele aqui em cima da mesa, mas alguém já pegou o meu celular daqui. Procura direito, filha, que você vai achar. Papai, você viu o meu celular? Não, eu não vi. Poxa, quem pegou o meu celular? Eu deixei aqui em cima. Eu vou querer meu celular. Uma hora depois... Meu Deus, alguém roubou o meu celular. Eu não acho de jeito nenhum. Mas, minha filha, o que é isso aí da sua mão? Ah, é o meu celular. Paga a fatura do cartão, paga a fatura do cartão. Paga a fatura do cartão, senão teu nome é sujo, irmão. Paga a fatura do cartão, paga a fatura do cartão. Se o Papai Noel não existe, então quem é o velhinho que vive dando presente pra Jandira? É o Cabeça Branca. Quem tá pagando tudo é o Cabeça Branca. Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca. A champanhe e banca é o Cabeça Branca. Porque dovinha na hora da festa, junto com as amigos coroa nunca aparece. Eu tô querendo um merenda, ovo com cuscuz e um guaraná. Depois eu como uma pipoca com coca, depois nós arrota, depois nós arrota. Ah, ah. Comer e não ter a vergonha de ser feliz. Engordar, engordar, engordar na beleza de comer uma caixa de bim. Ou se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê e vou botar pra quebrar. Eu vou beber. Tu vai o quê? Vou beber água. Ah, bom. Filha, vamos almoçar? Mas o que é o almoço, mamãe? Você prefere arroz e feijão ou baião de dois? Mas o que é baião de dois? É arroz e feijão. O que será que ela quis dizer? Mamãe, eu preciso de cem reais. Filha, mamãe não tem cem reais. Tá bom. Então eu não vou te contar o que o papai falou pra mulher do caixa do supermercado. Peraí que a mamãe tem. Tô. Obrigada, mamãe. Tchau. Ei, mocinha, você não vai me contar? Nada não, mamãe. Ele só falou que ela tem o tronco errado. Agora deixa eu ir que eu tô morrendo de fresco. Menina, volta aqui. Eu vou te pegar. Como fazer lasanha em casa? Sem sal, sem macarrão, sem verdura, sem queijo, sem gás, sem fogão, sem presunto. Como fazer? Rápido e prático. E fácil. Meus vizinhos devem achar que eu sou louca. Porque tem dia que eu tô assim, ó. Remonda é minha venda. Me chama pelo nome. E depois de dez segundos eu tô assim. Sua presença me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Eu tô com fome e quero merenda. Eu tô com fome e quero merenda. Pão com mortadela. Tuto malassa. Pão com mortadela. Tuto malassa. Chegou de madrugada, olha só o que eu vou dizer. Creme e craque. Pegue a creme e craque. Creme e craque. Pegue a creme e craque. Ô mãe. Oi. Olha aqui pra mim. Me diga uma palavra com a letra C. Vassoura. Não, mas onde é que tá o C na palavra vassoura? No cabo. Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado. Sinto muito. Olha como eu tô preocupado, preocupado. É do facinho debochado, debochado. Natália é arrogante. Ai, desculpa, desculpa. Não pode, Natália. Pode bater com o balde na cara. Não soube. Na boca. Desculpa. Desculpa, Brasil. Desculpa. Ai, meu Deus. Desculpa, Natália. Não foi nada. Só escorregou na minha mão. Tá tudo bem por você, Natália? Não, Natália. Tá tudo bem. Eu só achei um pouco aquecido, mas tá tudo bem. Não foi nada. Ei, Coroa. Ei, Coroa. Pare. Impa. Eu tô brincando não, Coroa. Eu tô lhe roubando. Ah, então eu não vou mais, não sabe nem brincar. Vai roubar o cão. Nandio, você tem medo de aranha? Eu não tenho medo de aranha, menina eu, hein? Ainda bem que você tem uma aí de seu pé. Ai, aranha! Ai, não, eu, não, eu.